Então, pessoal, hoje voltamos a falar aí de romantismo, esse movimento literário que começa mais como um movimento social, cultural, filosófico, para depois chegar aí como o movimento artístico, para atingir aí uma classificação de um movimento artístico. E nós temos aí como evento mais marcante, histórico, a Revolução Francesa. Então, o que acontece com a Revolução Francesa? Antes nós tínhamos o absolutismo, o poder, no topo da pirâmide estavam o clero, principalmente, e os reis absolutistas. A nobreza, basicamente, estava aí no topo do poder e essa nobreza, esse absolutismo não criou nada de produtivo nem de relevante. Eu falo até brincando, só aquelas perucas ridículas, daqueles monarcas absolutistas e todas aquelas... Mas durou aí essa fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo, durou aí 350 anos, apesar de tudo, mas já vinha se constituindo uma nova classe. A burguesia, que tem o nome de burguesia porque eram os burgos, elas consolidou-se ali nos burgos e foi se capitalizando através do comércio, da implementação da moeda, antes a maioria dos produtos eram trocados até muitas vezes por escambo, e se universalizou, o uso da moeda, a criação dos bancos e a burguesia foi se tornando uma classe bastante produtiva e com poder econômico, sem o poder político e ideológico da sociedade, sem o poder jurídico, sem a força, sem o poder de mando, efetivamente, que era ali o do clero dos monarcas absolutistas.